A CIDADE NO BRASIL Refletindo o gosto e as mentalidades Começou por ser um luxo acessível aos nobres e ao clero Hoje limita-se a ser um espaço verde Perdido no labirinto das grandes metrópoles de Betão Por isso, o jardim é já uma saudade Uma simples piscina domina agora os espaços e as tardes de lazer A paisagem foi mudando ao longo dos tempos Mas nunca como hoje o homem viveu tão afastado da natureza Os romanos, homens práticos e empreendedores conseguiram um efeito notável Há dois mil anos atrás, construirão viadutos, pavimentaram estradas Ergueram cidades quase tão funcionais quanto as nossas modernas capitais europeias Na casa do romano rico não faltava nada e muito menos conforto O mobiliário era escasso, mas em contrapartida decorava-se o chão Canalizações com torneiras levavam à água aos quatro cantos da casa No interior podia haver um jardim com repouso O romano gostava da natureza, isso não há dúvida nenhuma E tentava dentro dos muros da sua casa, digamos, recriar um pouco de natureza Esta casa de Coníbrega foi construída no século I Nos canteiros plantavam-se pequenos arbustos aromáticos como a alfazena ou a lecrim A água, refrescada, oferecia um ambiente musical a esta zona no coração da casa A família romana fazia aqui parte da sua vida social Junto à água, passeava-se a pé, tratando de negócios ou trocando convidências O romano usava muito cadeiras e banquinhos de dobrar Portanto, qualquer pessoa portava, acho que qualquer pessoa podia realmente ter uns banquinhos Claro, eu podia ter aquilo ali Mas aqui não há nenhum sinais, mesmo na arquitetura, de poder haver, por exemplo, um banco de pedra Embora, por vezes, os romanos tinham isso Nos pórticos faziam uma reentrância no muro, uma pequena exédra E muitas vezes tinha um banco ou uns poiais onde as pessoas podiam sentar O Lago dos Repuxos, em Coníbrega, é o jardim mais antigo de que há memória em Portugal Foi mesmo por via da civilização romana que a arte paisagística chegou ao território Por que razão construiu o homem jardins, se tinha à sua volta, ao seu dispor, toda a natureza? O jardim pertence ao imaginário Acompanha o homem desde a sua fase de sentarização E, em termos filosóficos, nós podemos pensar que ele é, no fim de contas, a configuração da nostalgia do Paris Perdido A tal paisagem da absoluta felicidade Na Idade Média, os jardins eram simples, ainda muito rudimentares Podia ser um pomar ou, então, um parque de caça De que alguns nobres dispunham nas proximidades do castelo As plantas medicinais e as hortícolas Eram plantadas em canteiros perto das zonas de habitação Ao alcance do olhar sonhador das donzelas O mundo exterior estava vedado às senhoras nobres Forçadas a viver entre as muralhas do castelo No século XIV, a família real portuguesa descobre os encantos de Sintra Já nessa altura, o passo existia, mas fazem-se melhoramentos Em toda a Europa, as habitações régias tornam-se mais aparatosas e confortáveis No passo, terá mesmo a vida um mestre de canos De tal forma, era importante uma eficiente circulação da água para o bem-estar da casa A família real passava longas temporadas em Sintra Desde Dom João I, o primeiro monarca, a mandar fazer obras de fundo No final da Idade Média, multiplicam-se os espátios interiores Revestidos a azulejos, os tanques e as fontes O espelho de água junto à casa Tem o sentido da água no oásis A origem Também a origem, simbolicamente, uma origem do mundo Diferente, por exemplo, de uma origem no sentido mais céltico Mais da cascata, da floresta Neste caso é muito mais o deserto, o oásis Salas de verdura de inspiração árabe Este modelo naturalista de paisagem de interior Tal como as colunas, as estátuas e os canteiros romanos Estão na origem do jardim português Quando não precisava de escapar ao calor ou à peste A família real habitava o castelo em Lisboa Mas a zona antiga da cidade vinha perdendo influência A favor da Baixa Ribeirinha junto ao Tejo Lisboa clientista já era uma cidade portuária febril Concentrada, de certa forma pouco aprazível para se viver O povo miúdo vivia em bairros como a Alfama Onde a casa albergava muitas vezes mais do que uma família Em busca de espaço, os edifícios cresceram em altura E também em largura, através de um balanço sobre o resto do chão Até é uma característica desta cidade São as casas muito juntas umas às outras Mas a casa tinha muitas vezes E até épocas muito recentes A casa de Lisboa tinha sempre um espaço jardinado Era um espaço interior Mas quando vista, por exemplo, do alto do castelo de São Jorge Ainda não há muitos anos Nós vimos aqueles... O pontuado verde era uma tradição que certamente nos ficou Da nossa vivência muçulmana O horto, o pomar e a mata ofereciam outra qualidade de vida às casas dos aristocratas Ou dos burgueses ricos No interior, os costumes mudavam aos poucos Nas lides domésticas, a família podia contar não só com os criados Mas também com um ou mais escravos chegados de África À mesa, as ervas aromáticas do Oriente emprestavam novos sabores aos alimentos Na época, os pratos, os púcaros e as bilhas Eram feitos em barro grosseiro Mas em breve, seriam substituídos por louça fina, quase translúcida A porcelana, que as naus portuguesas tinham começado por trazer da Índia E depois diretamente da China Após a conquista de Malaca, em 1511 Na primeira metade do século XVI, o reino de Portugal vivia a sua época de ouro Graças à conquista de territórios em África E à descoberta do caminho marítimo para a Índia, em 1498 O mar trazia-nos escravos, marafim, metais preciosos, especiarias Entre outros produtos até então quase inacessíveis Junto ao tejo, na Ribeira das Naus, funcionavam fundições e estaleiros Mas também os serviços da croa, que geriam e fiscalizavam os negócios ultramarinos Nessa zona, o rei prefere viver Dom Manuel I manda construir o Paço da Ribeira, onde colocam o jardim Foi um caso realmente único, certamente, de um rei que vivia sempre lá nos seus castelos Distante, pelo contrato, transferir-se para a zona, enfim, mais concentrada Mais barulhenta, mais, enfim, com um movimento mais agressivo, se pode dizer Da cidade Não teria feito isso porquê? Para controlar o... Sim, ver, controlar E porque o tejo passou a ser uma atração muito grande nessa altura A chegada das Naus, a partida das Naus O tejo começou a ser uma atração porque não foi só para o rei Porque as casas nobres, as principais famílias também vieram viver para junto do tejo A Casa dos Bicos foi construída na altura Conta a lenda que em cada bico havia escondido um diamante A casa pertenceu a um representante da nova sociedade lisboeta Precisamente a Brás de Albuquerque, protegido do rei Por ser filho natural de Afonso de Albuquerque, militar ilustre, antigo verredor da Índia Brás de Albuquerque era um homem da política e da cultura Viajar estava à par das tendências artísticas do Renascimento O palácio e a quinta que comprou em Vila Fresca de Aceitão foram construídos sem olhar a despesas Naquela que é hoje a Quinta da Bacalhoa, nasceu um dos primeiros e um dos mais belos jardins portugueses Pela primeira vez, a casa abre-se ao jardim As varandas com arcadas renascentistas debruçam-se sobre o espaço envolvente, neste caso um puma Donde se vislumbram alguns dos requintes arquitetónicos do edifício, como as cúpulas gomadas À sombra das árvores de fruto, a fresquidão é perfumada Embala os sentidos como no paraíso de Adão e Eva No século XVI, a Quinta producia laranjas para abastecimento das naus que partiam para o Oriente Hoje, as terras estão cobertas de vinha O que é interessante notar é que essa área de produção está completamente equipada com todo um conjunto de dispositivos para o prazer, para o lazer Como o tanque, como as casas de fresco, os bancos Portanto, um conjunto de elementos que se dispersam por toda a Quinta Que não é um jardim na sua totalidade, mas onde há a vivência do jardim O tanque da Quinta da Bacalhoa servia para irrigar os campos de cultivo Mas junto à água, construíram-se as casas de fresco Onde os habitantes do palácio podiam abrigar-se do calor ou do vento Desfrutando a vista sobre a Quinta Tudo se mantém religiosamente conservado no mesmo lugar Tal como há muitos anos atrás Quando uma americana apaixonada pela arte e pela cerâmica em particular Aqui realizou o sonho de uma vida No final dos anos 30, Orlena Scoville gastou parte da sua vertuna pessoal na compra e no restauro da Bacalhoa O palácio, chegar ao século XX, parcialmente destruído Nos alegretes dos passeios do jardim, ainda hoje estão visíveis os estragos detetados na altura Contra azulejos do século XVI, houve quem tivesse pegado em armas Para brincar aos tirinhos Apesar dos maus tratos a que foi sujeito O jardim resistiu ao desgaste do tempo A Quinta integra espaços de recreio diferentes e bem definidos O jardim de bucho ou de cerimónia julga-se que terá sido construído após o século XVI Como é hábito, está situado perto da zona de habitação Os descendentes de Orlena Scoville continuam a usar a casa, mas apenas para passar férias Que acontece duas vezes ao ano Thomas, o neto da antiga proprietária, é engenheiro de formação, trabalha num lobby A mulher ocupa-se com uma galeria de arte em Washington Desta vez, partilham a bacalhoa com alguns amigos Também eles norte-americanos Em regra, os gastos da manutenção da casa são suportados pelo aluguer do palácio a turistas E também pelo lucro da uva que a Quinta produz Mas, de ano para ano, torna-se cada vez mais difícil suportar a bacalhoa Monumento Nacional desde 1910 Eu estou muito emocionante sobre esta casa É sido uma parte da minha vida desde que eu tinha 4 anos E você deseja manter a casa? Eu gostaria de manter a casa, eu posso, em algum momento, precisar de vender Eu estou procurando vender, mas não agressivamente Por que? Porque eu estou pensando mais sobre a nossa família no futuro E pode ser difícil manter uma casa aqui e uma casa aqui na América Com taxas de estados e outras coisas Mas se eu venderia, eu gostaria de encontrar a pessoa certa para comprar Uma pessoa que gostaria e apreciaria Uma pessoa portuguesa? Definitivamente Definitivamente Essa seria a verdadeira enda para voltar a Portugal Qual é a sua parte favorita? Bem, há duas coisas Na verdade, a minha parte mais favorita são as pessoas que trabalham aqui E isso pode parecer estranho quando você tem uma das mais bonitas casas do mundo Mas seria uma casa fria, vazia, sem as pessoas que estão aqui E nós os conhecemos por anos E eu conheço, ou seja, os seus pais Ou quando eu era um garoto Ou nós jogávamos tricos Nós colocávamos rocas no outro Mas é realmente as pessoas que estão aqui Que dão a casa o espírito E fazem-lhe querer voltar Ou seja, seria como um museu No piso térrego do palácio vivem os caseiros e os empregados da bacalhoa São eles que mantêm de facto a casa ativa Cuidando das férias dos patrões e das férias dos turistas que alugam o palácio Para Angela, sempre agarrada à cozinha Já são muitos e longos os anos aqui passados na penumbra da Copa A bacalhoa tem mais encantos para José Pedro O palácio representa toda uma vida de recordações A conservação do edifício é consigo? É o senhor que trata daqui das coisas todas? Tudo, tudo é comigo Há uma lâmpada que não acende, é José Pedro Há uma porta que não fecha, é José Pedro Há uma fechadura que não fecha, é tudo Mas com o tempo isto desgasta-se muito, não é? Isto está a precisar... Sim, porque está a ver Porque há aqui azulejos que estão-se a degradar Do tempo, não é? Porque isto tem muitos anos Mas mesmo a poluição, não é? A poluição, a vibração Os próprios carros aqui a passarem perto do monumento destes E de uma coleção das azulejos desta Como a senhora vê Este é espanó-árabe Que isto é uma coisa fora de certo Que não há, é únicos na Europa E há muitos turistas que vêm Sim, muitos, muitos E o senhor faz guia turístico Está explicando as coisas também? Sim, há muitos que me pedem para eu explicar E eu venho Não é que eu saiba porque eu não tenho estudos Eu tenho a quarta classe As casas de fresco e o grande lago Prestam-se ao prazer Tal como no século XVI O ambiente hoje será menos rural Mas a quinta de recreio Continua a ser um hino À simplicidade Raparigas e rapazes Toca a rir, toca a folgar Vejam lá se são capazes De nos levar A palma a cantar Sou de Vila Fresca Eu mais o meu par Para que ninguém risca Quero me divertir Quero rir e bailar Muitas quintas de recreio Do género de bacalhoa Foram construídas em Portugal A partir do século XVI Grandes casas senhoriais Com jardins Surgiram não só Na outra margem do Tejo Perto de Lisboa Como também nos arredores Das grandes cidades do reino Em Évora Parte da construção erudita Da altura Ficou a dever-se aos nobres Mas a igreja Também ergueu construções Onde a natureza e os jardins Foram importantes Muitos fidalgos velhos E frados de bem Sentiam-se atraídos Pela vida hermítica De uma ordem Pouco conhecida em Portugal Os cartuchos Aqui nesta cidade Em Évora Estamos agora Com a cidade A crescer E a beirar-se de nós Mas nós sempre Temos procurado Que os cartuchos Estivessem o mais possível Perto da natureza Longe Digamos do cimento Perto daquilo Que está feito Nós distinguimos Entre aquilo Que está feito por Deus E aquilo que está feito As 20 células do convento Dão para o claustro Que por isso Apresenta estas Enormes dimensões A amplidão do espaço É fundamental Para a vida hermítica Dos monges Inspirada na história De São Bruno A vida solitária E pobre de cada dia É compensada Pelo contacto Com a natureza Simples e doce O refúgio no campo Não impede Que irmãos e sacerdotes Tenham que fazer Pelo sustento De cada dia A comunidade A comunidade Aprendeu a viver A sua custa Servindo-se da terra E dos pomares Cujas laranjas São vendidas na cidade Existe ainda no convento Uma área agrícola Para a produção de gado Mas é o pomar Das laranjeiras Que empresta sentido simbólico Ao cotidiano Esse cipreste Que algumas pessoas Consideram que o cipreste É uma árvore triste Mas a origem é a contrária É uma árvore alegre Porque está sempre verde E sempre sube para cima Uma árvorezinha Que eleva E obriga a levantar a cabeça Para ver Oito pessoas vivem atualmente Na cartuja Os monges Só podem conversar Entre si Duas vezes por semana O sono O trabalho E a oração Preenchem o dia A cela de cada um É um local De absoluto silêncio Situado Paredes e meias Com um jardim privado Reinventa-se aqui A natureza Conforme o gosto pessoal Todas as 20 celas Do convento Dispõem de um jardim Como este Simples Reservado Murado Espaço de chegada Mas também de partida Como é ao fim ao cabo Qualquer jardim Este jardim Portanto É necessário Por dois motivos Para equilíbrio mental Para não estar totalmente fechado E para viver Uma vida o mais possível Semelhante àqueles homens Que se retiraram E que nós limitamos Mas evitando os problemas E as dificuldades Que eles tiveram Porque estamos muito mais Apoiados uns com os outros Os cartuchos Tomam as refeições Isoladamente No interior da sua cela A distribuição do almoço É feita pelo sacerdote Escalonado para a cozinha As funções de cozinheiro Jardineiro Etc São rotativas À exceção da de alfagate Mais especializada Fora isso Todos participam Na vida coletiva Na manutenção Dos pomares Que dão alegria E sustento à casa O cotidiano Cumpre-se Sem sobressaltos Tal como há centenas de anos Marcado pelo trabalho Pela clausura E pelas horas de oração A partir de 1580 Anos de clausura Marcam o país Portugal perde a independência Cai sob o domínio espanhol A dinastia filipina Iniciada com Felipe II Irá durar uns longos 60 anos A resistência ao jogo castelhano Está no entanto A ser preparada No campo Na província Onde as famílias nobres portuguesas Se refugiaram Nas suas quintas de recreio No Alentejo Em Vila Viçosa A casa de Bragança Assume a liderança Na resistência aos espanhóis É assim Que em dezembro de 1640 Portugal recupera a liberdade E a soberania Embora por mais de 20 anos Na fronteira Prossigam as lutas Entre portugueses e espanhóis Um simples jardim É capaz de nos contar As pequenas e grandes histórias Do movimento da restauração Em Portugal Lisboa esperou durante muito tempo Que o rei Dom Sebastião Regressasse numa manhã de nevoeiro Mas depois da batalha De Alcácer Quibir O jovem monarca Nunca mais foi visto Desapareceu O que provocou Uma crise dinástica no país Felipe II de Espanha Assumiu-se como pretendente Legítimo ao trono Em 1580 Conquista Lisboa Para os monarcas espanhóis Lisboa tinha poucas condições De habitação No passo real Fizeram-se melhoramentos O Turrião ganhou Uma cúpula mais aparatosa Mesmo assim Os Felipes de Espanha Só de passagem Estiveram em Portugal O mais demorado Foi Felipe II Que por cá viajou Durante dois anos Tempo suficiente Para conhecer o jardim português Uma das características Do jardim português É o jardim que Tenta comungar com a natureza Valorizar a natureza E não imitá-la Mas comungar com ela É um jardim Que é o jardim morado E isso é efetivamente Uma das características portuguesas Mas isso não se encontrará Por exemplo Em Espanha também Não tanto Em Espanha Não se encontra Digo por exemplo O Felipe II Quando esteve em Portugal Na altura do domínio Filipino Uma das coisas Nas cartas que ele escrevia Às suas filhas Comentava curiosamente As características especiais Que ele encontrava No jardim português No século XVII O jardim português Perde parte Da sua simplicidade original E são reforçados Os aspectos decorativos Ao gosto maneirista Multiplicam-se As estátuas Importadas de Itália Mas persiste o tanque Simples Cujá água espelha As paredes Revestidas de azulejos Permanece também A construção em terraços O jardim acomoda-se Ao terreno O bucho Ao desenho na moda Naquela época Era importante Manifestar pudrio E grandeza Figuras da antiguidade clássica Oferecem toques de glória Ou tragédia Ao Palácio dos Marqueses A fronteira Eu penso que em situações Em que há muito dinheiro Por exemplo Se pensarmos em fronteira Há relativamente Digamos Há uma capacidade financeira Ainda há essa situação Isto é Recorre-se a uma grande A uma sacralização A um grande decorativismo Em pequenos espaços Por exemplo A casa do lago É monumental Porque tem uma relação Depois com um espaço Relativamente pequeno De jardim E daí Essa relação É que lhe dá A monumentalidade Que faz quase como Um cenário teatral Para quem está Mas digamos Em termos de escala É pequeno Na Galeria dos Reis Estão representados Todos os monarcas Da coroa portuguesa Desde Dom Afonso Benriques Quando ao fim da tarde Cai a luz Os azulejos Brilham ainda mais intensamente Fazendo realçar O valor simbólico Das várias dinastias De monarcas portugueses Uma das figuras É particularmente realçada O regente Dom Pedro Em 1671 Quando a casa A casa ainda se destinava A ser apenas Um simples pavião de caça Dom Pedro inaugurou o local A festa está imortalizada Nesta casa de fresco O serviço utilizado No real jantar Foi feito em pedaços Para que após a monarca Mais ninguém se pudesse Servir dele Os restos Das porcelanas chinesas Da dinastia Ming Serviram para cobrir As paredes Um estilo que fez moda Durante muito tempo Na história dos nossos jardins Os embraixados Ajudam a criar Um ambiente exótico E sonhador Próprio para uma casa De fresco ou de prazer Fora isso os azulejos Que estão por todo o lado Alguns de origem holandesa Outros espanhol Mas na maior parte As azulejos portugueses Produzidos em várias épocas Um autêntico museu de cerâmica Que atrai turistas De toda a Europa Como é que você consegue conciliar E depois fechavam E depois fechava-se a porta Mas a porta era vidraçada E os turistas espanhol e os turistas E os turistas se espretavam pelos vidros Achavam aquele número ótimo E pronto E depois eu pensava-se a porta E depois fazia de facto a impressão Entre 1640 e 1668 Toda a classe de nobre portuguesa Toda a classe de nobre portuguesa Serrou fileiras contra os espanhóis Que tentavam repor o domínio no território Como numa panda desenhada Ilustram-se os lugares As vitórias e os irais do momento Temos acabado de recuperar a independência E portanto é evidente Que tinha que haver Fazia todo o sentido Haver uma celebração Da tradição portuguesa E da nacionalidade E portanto da família real E da própria aristocracia É evidente Hoje não sente Qual é o seu sentimento em relação a isso A coroa Quer dizer Eu acho que a tradição É uma coisa que é importante Mas A tradição Não é fazer o que os nossos empatados fizeram É quando muitos faziam O que eles fariam Se estivessem nas nossas circunstâncias Como as circunstâncias mudam Nós temos que repensar O momento histórico Era o que eles faziam Quando faziam alguma coisa do jeito Era porque repensavam Com o seu momento Enfim Com as condições que tinham E com os dados que tinham E portanto E depois agiam em função disso E é aquilo que a gente procura fazer Após os 20 anos Da guerra da restauração Os fidalgos Viram-se desocupados Pouco ou nada faziam Usufruindo os privilégios e benesses Que a guerra lhes tinha facultado Essa visão crítica Sobre uma classe nobre Pouco ativa e esbanjadora Está também patente Em fronteira Nos seus famosos azulejos Do século XVII Azulejos Que como palácio Estão em fase de restauro Lentamente Como em todas as grandes obras Há cerca de 12 anos Que elas cá estão Edifícios e jardins Estão protegidos por lei Por isso Grande parte das obras É custeada por dinheiros públicos Os proprietários das grandes casas Nunca têm capacidade financeira Para sustentar Há uma razão de ser para isso É a divisão da propriedade Quer dizer No nosso caso A nossa família é um caso Um pouco excepcional Porque o Dom José Transimundo Que era o sétimo marquês de fronteira Ainda que portanto Nasceu em 1802 Ainda herdou O abrigo da lei do morgadil Portanto a lei do morgadil Ainda estava vigente Depois teve uma filha única Essa filha não teve filhos Deixou herdada uma prima Que também não teve filhos E que me deixou a mim Portanto O ter-se conseguido manter Digamos assim Havia outras propriedades na família Havia as partes da almeida Mas este Conseguiu-se manter Um núcleo Digamos suficientemente importante Do ponto de vista económico Para uma coisa sustentar a outra E obviamente a minha ptia-avó Minha tia-bisavó Quando me deixou a casa E a herdade Era claramente com essa intenção De que uma desce para sustentar a outra O que acontece na maior parte das famílias É que depois têm 3, 4 filhos Eu também sou filho único As coisas dividem-se, não é? As coisas vão se dividindo E portanto Têm menos capacidade de resposta A capacidade de resposta Diminui de geração para geração Num esforço de adaptação aos tempos Jardim e palácios Foram convertidos numa fundação Com fins culturais Dentro em breve Será a vez de restaurar e recuperar o jardim Diariamente mantido pelo caseiro No século XVIII Os marqueses Dispunham de um palácio em Lisboa Onde moravam Este Que era um pavilhão de caça Só passou a ser residência fixa da família Após a grande calamidade de 1755 O terremoto de 1 de novembro de 1795 Mudou a história da cidade de Lisboa Grande parte dos edifícios notáveis Caíram por terra O Paço da Ribeira não escapou Nem as riquezas do seu interior Como a Biblioteca Real Melhor sorte tiveram as construções edificadas Na periferia Como a Torre de Belém Ou o Mosteiro dos Jerónimos Mas Lisboa quinhentista Perdeu muito num único dia Belém e o Restelo Eram a rebalde de zonas pouco populosas Sem grande movimento O coração da cidade estava na baixa E aí ruíram conventos e palácios Cederam as igrejas Para a reconstrução Foi preciso controlar o pânico E lançar mãos à obra de forma coordenada Nesta ilustração O rei Dom José I Está no meio dos escombros Orientando os trabalhos Na prática Não era o rei que dominava a situação Mas um dos seus governantes Sebastião José de Carvalho Futuro com Lioeiras E Marquês de Pombal A cidade na Idade Média Crescia ao sabor das necessidades Não é? Havia ali uma igreja Portanto havia uma estrada Que levava à igreja A cidade do Marquês de Pombal Foi uma cidade desenhada no papel A cidade do Marquês de Pombal Concentrou-se na baixa No centro E eram umas ruas muito largas Que na altura, como se sabe Era também um espanto Para que serviam umas ruas tão largas Não é? E praças Mas não propriamente jardins Na cidade de Pombal Não havia direito à diferença As fachadas sóbrias e monótonas Dominavam as ruas Com a sua austeridade Na Rua do Século A família do Marquês Dispunha de uma casa solarenga Que, como quase todas as casas boas Foi sofrendo transformações Ao longo dos anos O Marquês de Pombal Conseguiu rio de ir ao longo da vida Uma considerável fortuna pessoal Como qualquer ilustre da época Rodeava-se de alguns luxos Assim, no seu palacete Na Rua do Século Os talões Devem ter conhecido Tempos melhores Do que o atual O edifício pertence hoje À Câmara Municipal de Lisboa Mas os espaços Por serem grandes Encontram-se Cedidos a várias entidades Esta parte Está entregue ao Clube Português de Imbrança Que visivelmente não a usa Nas traseiras do palácio Está o jardim Este sobre a alçada De outra entidade A Associação de Arquitetos Paisagistas O jardim clássico português Onde várias gerações Da família de Pombal Devem ter passado Alguns bons momentos Desfrutando das sombras E das vistas panorâmicas Que hoje já não existem Tal como o tradicional Jardim português Também este apresentava Terraços vários Mas a decadência Acentuou-se Desde o princípio do século Com as partilhas O palacete Entrou em fase De decadência Após ter estado Na posse De vários proprietários A parede do fundo Pertence a um barracão Construído sobre o patamar Inferior do jardim Nesta zona Laborou uma unidade Febreu Hoje É apenas um parque De estacionamento Em que em um dos cantos Ainda são visíveis Os restos De uma antiga casa De fresco Óleos e combustíveis Foram aqui guardados Nesta área de lazer Onde o jorrar da água Amenizava as tardes de calor O país pobre que nós somos Recupera-se primeiro O edificado Mais tarde o jardim Só que se não se tem Atitudes de conservação Imediatas Quando se vai Ter uma atitude qualquer De recuperação Uma intervenção No sentido de recuperação Muitas vezes a situação Já é Uma perca total Da identidade Daquele jardim O jardim do Palácio Dos Carvalhos Apesar de mutilado Continua de pé Um projeto de recuperação Está inclusivamente Em curso Mas nada Será acomodante A figura de Pombal Foi marcante Para a história de Lisboa Mas não é comum Associá-la aos jardins Da capital No entanto Nos finais do século XVIII Pombal Idealizou um espaço Verde para Lisboa Ainda a zona da praça Que hoje ostenta o seu nome Não passava De campo Tudo isso Muito antes Da Avenida da Liberdade E da Praça Dos Restauradores Mas aí Precisamente Junto aos Restauradores Foi criado Para uso fruto De alguns O passeio público Que fez As delícias Da sociedade elegante Da Lisboa No século XIX Mas o jardim público Foi principalmente Um jardim Que foi usufruído Pela A classe A burguesia Não foi propriamente A classe aristocrática Que procurou O jardim público Mas enfim Era já uma classe importante No século XIX Aliás A burguesia de Lisboa Era bastante Ou então Os novos aristocratas Não é? Que recebiam os tipos De escondições Aliás Que nascem A nova aristocracia Que nasce Mas essa nova aristocracia Também tinha as suas quintas E os seus palácios E as suas quintas Não tinha assim Tanta necessidade A não ser nesses dias Que era elegante E ir ao jardim público Em 1906 Um proprietário rural De Berja É agraciado Pelo rei Dom Carlos Com o título De Visconde de Estóio Francisco José da Silva É assim Recompensado Pelo esforço Empreendido Na recuperação Do palácio de Estóio No Algarve A qual família do Visconde Continua a manter as suas raízes Na região de Beja Neste Monte Alentejano Passam algumas temporadas Numa casa Cheia de pesadas recordações Durante a reforma agrária As herdades foram ocupadas E só muito depois Acabariam por ser devolvidas O monte Nesse período difícil Serviu de armazém de seriéis Sem uma fonte De rendimento importante A família Em dificuldades Viu-se obrigada A vender Uma das suas raízes O Palácio de Estóio Fonte inesgotável De problemas Já que a sua conservação Se tornava Cada vez mais complicada A venda do Palácio Onde viveu a mãe De Maria da Luz Não deixou cicatrizes Na família A situação Era mesmo insustentável Estói Pertence agora ao passado Porque não podiam sustentá-lo E é uma casa Que dá-me para despesas Não, é por isso A gente A gente vendeu o Palácio Porque depois do 25 de Abril É da minha irmã Ficámos sem dinheiro Sim, mas Não deve ter sido fácil Vender um Palácio Depois do 25 de Abril Havia compradores? Havia Estrangeiros Estrangeiros Quando faleceu Em 1926 O Visconde de Estói Não tem descendentes diretos E deixa o Palácio A uma sobrinha Maria do Carmo No Palácio do Algarve A nova proprietária Viveu durante muitos anos Com duas netas Que a carinhou E ajudou a criar Era muito agradável Ela gostava muito Fazíamos muito vida Fora do jardim E Não era muito grande Para tão pouca gente Não Não se dava por isso Nós ocupávamos A casa Praticamente quase toda E Como vivíamos muito fora O Algarve tem um clima Muito agradável Isto aí É um microclima O inverno Era muito rápido Em dezembro Janeiro Era muito agradável Portanto estava a senhora A sua avó E outra irmã E depois havia Os caseiros E depois a avó Tinha o chofer E os caseiros E duas criadas Pela vida social Em história Como é que era Era muito gira Porque a avó Tinha sempre O jardim aberto Portanto nós Estávamos isoladas E não estávamos isoladas Porque estávamos em contacto Com os miúdos Que queriam brincar Conosco E com os turistas Que a avó recebia Já havia gente Interessada em conhecer Já havia Havia muitos americanos Alemães e ingleses O único personagem Frecuenta hoje O palácio O guarda Marcelino Que durante muitos anos Trabalhou para a família Do Visconde Está O jardim Como está hoje É um pesadelo Para este homem rural Inconformado Com a sua sorte Tudo mudou Desde que o palácio E os jardins Foram comprados Pela câmara municipal De Fá Mas muito trabalho Que eu tivesse Aí por fora O trabalho Não é muito Mas Nunca tinha isto Assim Nesta mesera Não deixou mexer Aqui Não Mas mesmo Não mexe Porque não me pertence Tiraram o jardim Tiraram Pronto Está tirado Está tirado Não vou agora Mexer aqui A cavar Ou isto Ou aquilo Porque depois Vem um engenheiro Diz-me assim Que ele Dei a autorização De mexer aí Não Era esta tarde Então quer dizer Que as pessoas Deixaram de vir cá Tirar as fotografias Não é? Antigamente Havia aqui Muitos casamentos E festas Muitos Havia Todo sábado Eu tive sábado A juntar aqui Doze casamentos Doze casamentos Em tempo Que eu tinha o jardim Por minha conta Aqui Em condições Não é? Tive sábado De estar aqui Doze casamentos E agora? E agora nada O ambiente de abandono Caiu sobre o palácio Desde que os jardins Perderam o brilho De outrora No princípio do século O viscone de Stoy Quis construir no Algarve Uma casa Para hospedar príncipes e reis Para dar fausto E requinte ao local Espalhou pelo jardim Estátuas Representando figuras históricas Suas preferidas Uma atmosfera romântica Envolve ainda hoje O palácio Não só pelos efeitos Cénicos surpreendentes Mas também Pelo requinte Das decorações Tanto no exterior Como no interior Dentro de casa Há obras em curso Desde 1992 A cargo da Direção-Geral De monumentos Já foram Aqui investidos Cerca de 70 mil contos No tratamento Das infraestruturas A mudança dos telhados Provocou a queda De alguns tetos Em estuque O chão Foi completamente levantado Para a melhoria Das canalizações Segundo o plano Inicialmente previsto Das obras Tudo estaria terminado Em 1995 Mas Por enquanto Tudo avança Muito lentamente Não acho que não está um caos Francamente Acho que não Acho que Há fases das obras Em que parece Que tudo é um caos Basta faltarem Por exemplo Rebocos Ou caiações Ou pinturas Para as coisas Estarem aparentemente más O chão Mas devo dizer Que há bastantes Infraestruturas Portanto Bastantes redes Já estão lançadas Através do chão De facto Não existe O recobrimento do chão Mas Em termos técnicos A obra A nível A esses níveis Está bastante avançada E no que respeito Ao mobiliário E à recuperação Do mobiliário Não nos dê respeito O mobiliário Fará parte Da gestão Do próprio espaço Portanto Da responsabilidade Da Câmara Municipal Exato 30 mil contos Foi quanto custou À Câmara Municipal A compra Do mobiliário Do palácio Uma parte Está fora Para restauro O restante Acumula-se aqui Na capela À espera Que algum destino Lhe seja dado Com o receio E o espaço Do palácio A Câmara Municipal A Câmara Municipal Tensionava Criar em Estói Um local privilegiado Para iniciativas culturais E mesmo até Uma casa Para recepção E residência De individualidades públicas Nós com uma certa ingenuidade Pensaríamos Quando se adquiriu O palácio Em 87 Que Os 5 anos Seriam mais que suficientes Para Para ter obra Completamente concluída E nós Só poderemos intervir E efetivamente Se houver Financiamento Se houver Dinheiro Mas até agora Não gastaram nada Até agora Não se gastou nada A ideia De corrigir esta situação E avançar Mesmo efetivamente No próximo ano Com a nossa parte Que é os jardins Mais uma vez A promessa De que será para o ano Na região Os jardins de Estói São mais célebres Do que o próprio palácio Já foi inclusivamente Aprovado Um projeto de restauro E recuperação Das áreas de lazer Que incluem A tradicional pérgola O jardim de cerimónia Embuixo E o aproveitamento Do cureto O projeto Da autoria Do arquiteto João Sergeiro Mantém-se por enquanto Na gaveta Muitos dos entregores Recuperados Estão a perder-se Os pavilhões de chá Neste caso O pavilhão dos homens Está revestido De azulejos Com cenas eróticas Conforme a sensibilidade Da época Do princípio do século Nada desto Está acessível Ao visitante Que hoje Passa por Estói A área Que circunda o palácio Está vedada ao público Resta O passeio Pelas alamedas Que atravessando o pomar Conduziam à escaderia O desenvolvimento das cidades No século XX Vai provocar uma mudança Radical na paisagem Como resposta À revolução industrial E à concentração urbana Surgem agora Os pulmões verdes O par Comporta Uma massificação E corresponde À massificação Da sociedade atual O jardim Tem mais a ver Com Por exemplo A dimensão do bairro Do quarteirão A dimensão Do indivíduo Do particular Não deixando de ser público Mas do reconhecimento De um sítio Da sua apropriação Pelo indivíduo O parque é a massificação Para os grandes encontros Para os grandes acontecimentos No século XX Para além do Parque Eduardo VII Apenas um novo espaço verde Foi criado em Lisboa Junto à zona da Praça de Espanha Nos terrenos de uma antiga Quinta de recreio Surgiu Em meados dos anos 60 O jardim da Fundação Carlos de Gulbenkian O autor do projeto Tentou recriar aqui A Ilha dos Amores Tal como Camões A retratou Um local Semelhante ao paraíso As colinas Os lagos A vestação livre De qualquer intervenção humana Os sítios recolhidos de estar A natureza do paraíso Porque o paraíso foi feito para o homem E portanto isto também era feito De facto para as pessoas Mas utilizando evidentemente Todos os valores E tudo quanto a natureza Nos dá Talvez aqui houvesse para mim Uma falta nessa altura É que o paraíso É que o paraíso Começou por ser um pomar Eu esqueci-me dessa do pomar Talvez aqui não ficasse De facto o pomar Mas tudo o resto É de facto inspirado Na questão de um oásis Onde as pessoas descansam Onde as pessoas gostam de estar E que de certo modo Serve de ambiente A todas as iniciativas Que se fariam aqui na Fundação Na paisagem portuguesa Os jardins tendem a desaparecer O que resta são mesmo Os jardins históricos De outras épocas Mal ou bem conservados Conforme os casos Pelo menos é esse o panorama Em Portugal Onde as pessoas vivem Cada vez mais Divorciadas Da paisagem e da natureza No entanto Num futuro muito próximo Talvez tenhamos Que regressar às hortas Voltar a produzir alimentos Dentro da cidade Redescobrir o regresso à terra Os espaços verdes Os espaços agrícolas Vão voltar à cidade? Têm que voltar à cidade Estão a voltar Hoje basta dizer que Segundo uma última Das publicações da Unesco Que cerca de um quarto Da produção agrícola Dos Estados Unidos É feita nas grandes áreas Metropolitanas dos Estados Unidos Basta ver o que tem sido Até já que já chegou a Espanha Na Europa A campanha a favor Dos hortos sociais Dos hortos Em que as pessoas Através do recreio Têm também Uma produção De bens de consumo Frescos Imediatos Tal como há muitos séculos atrás Não é? Como evidentemente Sucedia a fama Há muitos séculos atrás Não é? Portanto E o espaço verde Isto não quer dizer Que o espaço verde Não tenha que ter A forma O valor estético De nos entusiasmar De nos emocionar Em Madrid Já começaram a criar Hectares e hectares De hortos sociais Nós aqui ainda brincamos Com coisas sérias Ainda temos o botão Ainda estamos na era do botão Julgando que A obra pública É o botão E não sendo botão Ou asfalto Não há votos Não há Não há políticas de desenvolvimento Na verdade Dos bairros periféricos De Lisboa Assiste-se agora A distribuição sistemática Do último reduto De paisagem rural A Quinta do Cerrado Encarnida É apenas um exemplo Das muitas Que estão para ser destruídas Uma típica Quinta de recreio Datada do século XVIII Em cujos terrenos Se cultivavam hortícolas Para os mercados Da capital O avanço do botão Tudo arrasa Inclusivemente Construções eruditas Que só porque Os leis das autoridades Nunca chegaram a contar Com a proteção da lei Um espetáculo desolador Sobretudo Porque belas casas Com jardins artísticos Já não se constroem hoje Hoje em dia As fortunas Fazem-se e desfazem-se Com relativa rapidez E a casa Também não representa Às vezes representa Mais os mídias As revistas O aparecer Na capa da revista Que propriamente O carro As festas Situações desse tipo Que correspondem à época Não é São outro tipo De valores Talvez menos cultos No sentido Do saber viver Restam-nos os jardins Enquanto peças de museu Espaços de sonho Onde é possível Viajar no tempo O barroco Deixou-nos como legado Os jardins de Quea Luz Um cenário De deslumbramento Por onde se subiam As virtudes E os vícios Da corte O importante É a imagem de felicidade Que o jardim E a natureza Nos conseguem transmitir Mas No futuro Ninguém sabe ao certo Que jardins irá O homem construir Não,grama Mulher Não Amém. Jardins Históricos, de ontem e de hoje, foi o lugar da história. Nós voltamos na próxima semana. Boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto